Olá, bem-vindos à nossa terceira videoaula de embarcados, onde estaremos hoje instalando o Eclipse em CC++ no Fedora que havíamos instalado na máquina virtual. Então vamos em atividades, abrir o nosso browser, no caso o Firefox. Vamos entrar no site do eclipse.org e entraremos na versão junior, que é a que está dando menos defeito. A Kepler, pelo menos no momento, não está tão boa. Vamos entrar aqui no junior, vamos em downloads e vamos pegar a versão para a IDE para CC++ do eclipse. Vamos baixar para o Linux 32 bits. Enquanto isso, já vamos abrindo o terminal. O canal, né? Vamos entrar em Downloads Vamos esperar o download terminar para poder descompactá-lo Aqui vamos descompactá-lo pelo comando sudo tar vzxf e o nome do arquivo Já foi baixado, vamos descompactá-lo Ele vai pedir o password e ele começa a descompactá-lo Vamos agora instalar o C para o Eclipse Instalar o GCC Vamos aceitar as dependências Pronto Depois de terminado a instalação do GCC, vamos instalar o GCC para C++ sudo install gcc c++ Vai pedir o password para o admin Esqueci do I1 Vai pedir as dependências se tiver, se aceita E vai instalar Pronto Depois de instalado Vamos abrir o Eclipse onde tínhamos instalado, tínhamos extraído Que foi em Downloads Downloads Clips Selecionamos o workspace desejado Pronto Pronto Selecionamos Selecionamos o Tool Team Linux Projeto Selecionamos Projeto 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 Pronto Pronto Vamos escolher Vamos escolher a Tool Team Linux Exatamente como a anterior Vamos criar o projeto 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 Novamente Foi feito com sucesso Então até a próxima aula